Indicações eu acho que são fruto do nosso trabalho Eu tô pronta pra participar dessa grande festa, dessa comemoração da música Tô muito feliz que esse ano, depois de muita conversa com o canal, com todo mundo Várias pessoas que eu admiro e que tão bombando Hoje tão aqui sendo valorizados, recebendo indicações, convidados pelo prêmio Então eu tô muito feliz Vários amigos meus, eu tô muito feliz hoje Luz, e depois dessa pandemia voltar, tá em contato Como que foi o período de pandemia fazer não ter contato com os fãs E agora ter o contato com os fãs E aí Caricolha, eu não consigo ficar séria, Caricolha Mano, agora tá uma delícia, né gente? Cara, foi um tempo difícil, né, esse tempo da pandemia Ainda mais pra gente, no entretenimento, pra mim que faço show Que tô sempre ali em contato com a galera Ter que ficar afastada de todo mundo foi um dos piores momentos da minha vida Então hoje podendo tá voltando no prêmio, com todo mundo aqui presente Encostados, juntos, felizes com saúde E tá sendo uma graça, né, me sinto abençoada disso aqui hoje Amiga, e essa é a inspiração desse look, pelo amor de Deus Você não passou pelo tapete, né Por que que tu não passou, pequena? Eu? Porque eu já vim direto pro meu QG Ih, subiu a cabeça, né Que tem QG, não passa pelo tapete, né Ah, uma hora dessa Subiu a cabeça, né Gente, discussão tava no roteiro Nossa, foco rindo no camarim Discuti, tava no roteiro? Eu não lembro disso Como você tá? Estou no Música Boa Eu sei, eu lembro, lógico Claro que eu lembro Você se encontra com tanta gente importante, você vai lembrar de mim? Nada, é claro que eu lembro de você no Música Boa Se a sua apresentação lá foi linda, incrível Quem não te conhece vai falar Gente, pra quem não sabe, Michael Jackson não morreu Gente, ele tá aqui com a gente Eu tô, assim, nervosa por entrevistar você Você vai se apresentar, né? Não, eu vou apresentar um prêmio só Mentira! Nossa, gente, sabe quem apresenta prêmio? É super, né? Será? Será? É mesmo? É topíssima a pessoa que apresenta prêmio Você tá falando pra me agradar? Pior que não Eu queria apresentar prêmio Você tá entrevistando Você tem uma importância aí Eu queria estar no ar-condicionado, né? Não, eu tô muito feliz de estar aqui, cara Rodrigo, qual é o prêmio que tu vai apresentar? Hit do ano Tá torcendo pra quem? Ganhar o hit do ano? Tu já sabe? Não, não sei Fala a verdade Não, não sei É na hora que abrir mesmo Eu espero não fazer nenhuma besteira Não estragar nada O que pensas? A Patinha é pai do Lennon, né? A gente sabe que o L7 aqui é o grande responsável Eu já assisti um documentário falando da parceria deles Como que é pra você ver o Lennon sendo indicado pro hit do ano, música do ano? É, muita satisfação O Lennon é um artista incrível Um moleque muito especial Chegou pra somar muito na minha carreira como produtor também A gente se completa junto A gente gosta de trabalhar Então, esse é o resultado de muito trabalho De vários dias e noites virados no estúdio Ele chegou aqui há uns dois anos atrás como revelação Hoje ele tá concorrendo como artista do ano E tá fazendo show também Fazer show também Então eu tô amarradão Eu também tô participando aqui Tô concorrendo como produtor musical do ano também Então é isso, tô aqui pra curtir também Pra rever os amigos O importante é ver a galera aqui Eu tô presente E é isso Gente, papatinho toca a mão vira ouro Falou em produtor musical Falou em papatinho É sucesso sempre Eu sou fã Tô fingindo costume aqui, viu? Carol Beazinha aqui também Tá passando aqui pelo tapete vermelho Carol, depois dessa pandemia Como é que tá aqui no prêmio hoje Em contato com todo mundo novamente? Era muito doida Porque a última vez que eu vim foi em 2019 E eu cantei aqui no tapete E depois eu fiquei com aquele gosto de quero mais Lancei álbum, não teve prêmio E é muito bom poder tá voltando aqui Vem amigo meu cantando ali atrás também Muito massa Tô muito feliz mesmo Eu acho que a gente merece esse respiro Depois de dois anos de sofrimento, né? E vai ter muita música incrível hoje A expectativa tá muito alta E o Luke foi inspirado, hein? Gostou? Foi inspirado na minha nova era Uma coisa mais descoladinha, mais pop Você gostou? Você achou pop? Eu entreguei o pop? Ficar pra festa? Vou com certeza Ai que tudo Carol vai tá na festa Essa festa vai bombar hoje também Obrigada É, sabe o que é isso? É carisma Será? Tu pagou não, é? Pro pessoal tá ali? Não, na verdade sabe o que é isso? É apego emocional Aquela coisa de ter De O povo ficava me ligando na infância Até aquela coisa de família Mas cá entre nós Você ficou meio assim, pô Do The Mask de pra cá Você achou que deu uma caída? Não, perguntei pra você Me mandaram encerrar Nicole, amiga É com você Eu tô aqui com ninguém mais Ninguém menos que Tiaguinho Olha Isso que é amor, né? Carol já secando aqui Tiaguinho Tiaguinho chegando no tapete vermelho Meu Deus É um posto de amor esse casal Tem que ser Viva o amor Cada vez mais Tiaguinho e Carol Como que tá sendo pra você Estar na noite do prêmio hoje Depois dessa pandemia Que a gente ficou tanto tempo Longe dos fãs É diferente fazer show Com a presença dos fãs, Tiaguinho? Com certeza Viver esses Esses tempos Que a gente nunca imaginou viver, né? De ficar longe do povo A gente que é acostumado Com esse calor do povo Com essa energia E música precisa disso Música precisa dessa troca Que bom que a gente tá de volta Que bom que tem esse prêmio Maravilhoso de novo, né? Com pessoas Esse prêmio que faz parte Da história da minha vida E tomara que seja uma noite linda Você pode dar um spoiler Do que vai ser sua apresentação hoje? Claro Vou cantar hoje Músicas que fazem parte Da minha carreira Como Falta Você Deixar tudo como tá E também músicas que Eu regravei num álbum novo meu Chamado Meu nome é Tiago André Um álbum onde eu cantei Músicas que eu cresci ouvindo De arquitetos da nossa música brasileira Como Gilberto Gil Tim Maia, Elisa Regina Hoje aqui vai ter Gilberto Gil Vai ter Tim Maia Tem Jorge Vercilo Muita coisa boa Vamos ficar pra festa hoje? Vamos, vamos ficar pra festa É minha primeira vez aqui no Multishow Né? Esse evento maravilhoso Tive, claro A oportunidade de acompanhar Na TV Nas redes sociais Mas hoje aqui Prestigiando o meu amor Gente, tô aqui com a Valesca Popozuda Nossa, veio sexy Igual você, né? Falei, tá falando Ah, agora tá bom que eu tô sexy Antes falou assim Tá horrível Então, tô brincando Como tá pra mim? Como que é pra você Tá aqui hoje Nesse prêmio? Gente, é o que eu falo É muito bom prestigiar Eu acho que já quando você é indicado Já é um prêmio Já é uma vitória Já tá sendo indicado E hoje tá aqui, né? Depois dessa pandemia Já tem tempo Hoje o prêmio voltando Poder tá prestigiando aí Nossos amigos Nossos parceiros Né? É só vitória, gente Esse calor humano Tá perto Gritaria É povo É tudo que a gente gosta Nossa, dá toda uma diferença, né? Com o pessoal aqui Nossa Da última vez que teve Acho que foi só muito fechado E eu, ó Aí a gente gosta do povão Tudo nido Você vem todo ano? Sempre, todo ano Quanto gosta? Eu amo Eu amo prestigiar Meus amigos Ah, isso que importa Eu amo prestigiar Mesmo que eu não esteja Eu já concorri uma vez Né? Não levei nada Entendeu? Mas enfim Mas é outra coisa, né? Também, né? Exatamente Mas eu amo prestigiar Sabe? A galera da música Eu acho que não só A galera do funk Mas prestigiar Qualquer estilo musical Sabe? Seja ele o pop O funk O hip hop Sabe? Gente, eu tô aqui Com o grupo Menos é mais Concorrendo ao melhor grupo do ano Duzão Jorge Duzão Gente, como é a sensação De estar concorrendo a esse prêmio Como o melhor grupo do ano? Cara, felicidade imensa É um orgulho pra gente De estar concorrendo a esse ano Ano passado, infelizmente Nós levamos troféu pra casa Mas a gente sabia Que tinha que continuar Trabalhando duro Pra estar aqui mais uma vez E assim estamos E se Deus quiser A gente vai sair daqui Mais feliz do que nunca Como é a sensação De estar depois da volta Da pandemia pra vocês? Qual é a sensação De estar de volta Com o público Com os fãs Que na pandemia Tinha que fazer o show Sem os fãs Como tá sendo isso? Cara, pelo menos É muito mais gostoso Fazer um pagode Porque pagode é isso Todo mundo perto Cantando, cantando E vambora É tudo nosso Obrigada, Duzão Boa sorte Tem um spoiler Da apresentação hoje? Vamos curtir um pouquinho aí Estamos andando Namorar Vamos ficar no muro E vamos ver se a gente Ganha esse prêmio aí Obrigada, obrigada Blogueirinha Blogueirinha como tá aí Obrigada Amiga Aqui tá incrível Olha a Castela Fazendo show Gente Eu tô falando pra vocês Que o palco aqui Está babado Vocês não acreditam Alan, tá curtindo muito? Tô curtindo demais Pessoal Cheirinho de multishow Cheirinho de blogueirinha Cheirinho de Alan E cheirinho de brilhos Todo lindo, gente Olha o look dele Que arraso Quem diria Que de lá do Rock in Rio Você ia estar aqui hoje, hein? Verdade Eu tô me sentindo muito encantada E honrada De poder estar aqui novamente Cheirinho de prêmio Multishow Cheirinho Tá cursando pra alguém? Tem um preferido aí? Amo demais A Luísa Sonza, pessoal Eu tenho uma playlist E torço demais por ela Gosto muito Isa, Ludmilla Tiago Pantaleão Gosto de todos Ai, Alan Você é um querido Viu que olha A gente se encontra E mais vezes aqui Obrigada E com certeza A gente vai se encontrar E você arrasa muito Obrigada Obrigada É isso Obrigada, lindo Gente, olha com quem eu tô aqui Meu Deus do céu Misericórdia Vitão Eu tô me passando no calor Tu não tá não? Tá quente, amigo Menino do céu Ele canta Ele é estiloso Eu não sei o que que falta Nesse menino É talento em tudo, gente Tem alguma torcida especial hoje? Então Alguma o quê? Torcida especial pra Assim, pra melhor show Melhor Alguma conhecida especial? Alguma torcida Tem alguma Alguém Algum amigo que você esteja torcendo em especial Como melhor show Hit do ano? Não entendi a pergunta Perdão Se tem algum amigo que você tá torcendo em especial Ah, tá Cara Tô torcendo pela Tachi Tracy Como dupla do ano Que inclusive É a categoria que eu vou apresentar Vai ser minha primeira vez apresentando uma categoria do prêmio Eu e a Majur vamos apresentar Tô muito feliz E tô torcendo por elas hoje Assim, é o que me vem na mente agora E Vitão Depois dessa pandemia Depois dessa pandemia longe dos fãs Assim, fazer o show sem os fãs Agora essa volta em contato com os fãs Tá sendo diferente pra vocês cantores? Sim Tá sendo Ah, é muito gostoso Acho que pra todo mundo, né Eu Em todos os lugares que eu vou Em que tá tendo show Todo mundo tem essa sensação De que a gente venceu algo Muito tenebroso Assim, de que a gente venceu um momento muito difícil Da humanidade E é muito gostoso poder Expor na nossa arte novamente Poder colocar tudo pra fora Que a gente precisa novamente E tá sendo muito bom